E aí, meu amor, como é que você tá? Ó, tô te mandando esse áudio te obrigando, tá? Não é um convite, não. Nenhuma pergunta. Você vai ter que ir comigo hoje comprar as coisas do Open House. Eu sei que você tá na correria aí, que você fez a festa ontem, você não deve nem ter acordado ainda. Mas eu preciso muito de você comigo lá. Então, você vai, tá? Você arruma aí, toma um banhinho e vambora, porque eu preciso comprar as coisas. Quero receber vocês bem. Quero todo mundo aqui, curtindo a casa. Então, eu preciso de você, tá bom? Tchau. Me liga. A hora que você escutar, me liga pra gente já ir, tá bom? Tô te esperando. Beijo. Ade, senti, moça, em dó. Pelo amor de Deus, Andressa. Pelo amor de Deus, Andressa. Eu, baby, como isso não vai ver se amanhã? E o amanhã chegou, minha filha. Você mora em uma família ainda pra ajudar? Só que você tá grávida, tá? Amiga, cheguei. Já chegou? Foto sim, sério. Temos gente passando, modo de ressarga. Oh, bicha. Oh, meu Deus. Gente, só você fazer eu venho a família de ressarga, na moral. Amigo. Então, eu chamei o Gabriel pra vir aqui comigo, pra gente comprar as coisas do open house, porque a gente acabou de se mudar, né? E o pessoal ainda não conhece a nossa casa. Então, a gente vai convidar umas pessoas e eu pedi a ajuda dele pra gente comprar algumas coisinhas aqui. Ele veio 100%, com muita energia, muita determinação e muito bem, como a gente pode ver. É isso, amiga? Não, eu não imaginei que fosse ficar assim. Amiga, eu tô exalando o álcool. Tá mesmo. Eu tava até pra te falar isso. Tá com cheiro? Aham. Você jura? Amigo. Eu tô falando sério. Juro. Ai, que vergonha. Assim, 100% trabalhado na esbórnia. Dá ué, Brudão. Não segue o seu tio, não, tá? Cara, a minha festa foi muito boa. Eu acho que você pode ver pela minha cara, inclusive pela minha voz, que não existe mais. Eu tô com muita ressaca, eu tô muito cansado, eu já tô zonzo. Ela tá grávida, mas acho que eu tô com todos os sintomas. Eu tô enjoado, eu tô zonzo, eu tô aéreo. O negócio também é esquisito. E aí? Não sei se você se divertiu. Eu me diverti, mas eu fui embaracendo. Eu quero saber de você. Eu quero saber das pessoas. Meio dia, acordei as duas pra vir pra cá. Você tá brincando? Se eu não te amo, amor, eu não sei. Meu Deus, obrigada por ter vindo. Eu tô pensando aqui, eu acho que vou levar uma de cada cor, né? Porque aí cada um fica com uma. Não, amor, quem é esse carnaval? Essa aqui é bonitona. Então vamos levar dessas. Quantas? Quantas pessoas você vai ter? Boa pergunta, quantas? Ah, bom dia. Você chamou quem? O que você chamou, inclusive? Essa é uma boa pergunta. Sérgio, obviamente. É, mas aí tem o outro lado, né? De quem mora comigo, que não quer uma presença de Sérgio. Como é que eles estão, hein? Então, eles se cumprimentaram ontem, mas esse é o problema, entendeu? Que eu quero trazer ele pra minha vida, mas... Porque você gosta muito. Eu amo ele, só que aí do outro lado fica difícil isso. Hum, problemas no paraíso. Tá vendo? Mas aí, como é que vai ser esse bagulho desse open house aí? André, você tá comprando os bagulho com o Lady Nada lá, vou chamar uma galerinha do programa. Não vou chamar todo mundo, que eu sou seletivo, né, irmão? Caribe que eu diga o quanto o Lipe é seletivo. Ah, mas também tá convidado agora. Vai ter gente pela saga do programa que eu não chamo, não. É foda. Mas, ó... Você não cita novos, né? Não, você tá novos, ele sabe quem é. Nem precisa, né? Se a gente bater nele, eu corre risco de convidar. Não, você vai chamar de qualquer jeito. Amigos, amigos, bebidas à parte. Opa! Mas vai galera do programa, acho que vai Lumena, acho que vai Lady, vai Maria. Chamei Maria também. Chamou? Chamei. Primeiro, a gente trabalha com nomes. Por quê? Por que você não vai convidar para o open house? Ah... Só tem amigo aqui, pô. Ah, tipo a Luana, chata, não quero ir lá em casa. Ela é chata, chata pra c******. Caramba, eu tenho essa cena na minha cabeça até lá. Chata. Queres com o Waze Acesada. Toda quinta, vem mesmo para o One Plus e às 12 da noite na MTV.